Noite para testar os nervos e o coração do torcedor treziano. A principal arma do galo era a forte jogada aérea com o Thiago Chulapa. Em outras tentativas, o goleiro Érico aumentava ainda mais a angústia alvinegra. Do outro lado, o Éder também fez a parte dele nos contra-ataques do time Potiguar. E quando a frustração começava a tomar conta do presidente Vargas, lá estava ele, Chulapa no terceiro andar para marcar o único gol da partida e tirar o galo da incômoda zona de rebaixamento.